Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando. Essa é a frase inicial dessa parte de Ana Terra, que para mim foi uma das partes mais impactantes e mais icônicas de toda a que eu li até agora. Sim, eu estou lendo, juntamente com várias pessoas maravilhosas, o tempo e o vento. Minha leitura coletiva do meu canal, com aquele projeto, dentro daquele projeto do Calhamaços Clássicos, e dessa vez estamos lendo o tempo e o vento do Érico Veríssimo. Sim, o tempo e o vento completo. Todas as partes, o continente, o retrato e o arquipélago. Enfim, eu queria comentar agora Ana Terra, porque era inevitável não comentar essa parte, que inclusive virou um livro à parte. Não é que virou um livro à parte. A editora, a editora Companhia das Letras, retirou a parte de Ana Terra, tanto de Ana Terra quanto de um certo Capitão Rodrigo, e publicou a vulsa, só para as pessoas que não vão ler toda essa história, mas que leiam pelo menos essas duas histórias, sobretudo de Ana Terra. Ana Terra é uma das partes que eu mais gostei até agora, porque mostra a história dessa mulher tão guerreira, tão importante para a literatura nacional. Uma das protagonistas mais icônicas da nossa literatura. E, Christian, o que essa mulher fez para você decidir em fazer um vídeo sobre ela, especificamente sobre ela? Ana Terra, ela é como muitas mulheres ali, naquela época, né? Em que época que eu estou falando? Naquelas épocas ali no Rio Grande do Sul, onde ocorrendo várias revoluções, várias guerras, sim, tudo ali para conquistar, né? Um momento de conquistas territoriais, e que marcou muito a história do Brasil, e, sobretudo, o Rio Grande do Sul. Foi um ambiente bem hostil, principalmente para as mulheres, que eram constantemente abusadas, violentadas, enfim, inúmeras e outras coisas, que só quem leu vai saber o que se passou ali naquela época. Lá na terra, ali com o seu, naquela sua instância, né? A instância ali em que mora ela, os dois irmãos, a mãe e o pai. O pai é um conservador, em que acha que a mulher e a moça direita, ela deve ficar dentro de casa, e não deve ter contato com o meio. É tanto que ela almeja muito ir à cidade, quer ir à cidade, quer ver pessoas, mas ele sempre critica isso, que há perigos, enfim, aquela superproteção. Mas, de uma noite para o dia, eis que apareceu um forasteiro. E que forasteiro é esse? O Pedro Missioneiro. Sim, o Pedro Missioneiro é um índio mestiço, ele tem origens ali, aliás, ele foi criado pelos jesuítas, a gente sabe muito bem da história dele, eu não vou contar a história do Pedro Missioneiro, que aí dá um gostinho mais para vocês lerem o continente, que logo antes da história da Ana Terra, tem um capítulo específico para a história do Pedro Missioneiro. Aqui eu vou me ater somente à história dele dentro do livro Ana Terra. Então, ele se encontra ali naquele lago, podemos dizer, uma espécie de açude, ele está muito ferido, e Ana Terra se espanta, porque ela nunca tinha visto um homem naquelas redondezas, a não ser os irmãos e o pai. Inclusive, a própria mãe dizia, Ana está precisando de um casamento, porque ela vai ficar louca. É bem interessante isso, porque Ana precisava de contatos com outras pessoas, precisava ter amigas, precisava interagir, mas ela ali, naquela solidão, naquela instância. Mas, enfim, chega o Pedro Missioneiro, muito ferido, o pai resolve ajudar esse homem, inclusive ele passa mais dias lá, e ele vai se recuperando. E ao longo desses dias, o que acontece? O Pedro começa a ajudar ali, naquela espécie de fazenda, e a cada dia, o pai de Ana, o Maneco Terra, fica com maior dificuldade de mandar ele embora. Passa um bom tempo ali, eu acho que mais de um ano, se eu não estou enganado, entre um ano, por aí. E aí, a Ana fica um pouco incomodada, mas a gente também percebe o interesse que ela tem com o Pedro Missioneiro. O Pedro, ele tem inúmeros dotes, ele sabe fazer muita coisa, inclusive tocar, ele faz uma espécie de flauta lá, e começa a tocar aquela música, uma música que tocou muito a Ana, que ela nunca tinha sentido. E é interessante isso, porque a música está muito entrelaçada ali, naquela história. Então, a Ana, ela sente, sim, o desejo por aquele homem, desejo, sim, desejo sexual, e eles acabam dormindo juntos, né? E aí, ela, um belo dia, descobre que está grávida, né? E aí, ela fica perturbada, porque ela não sabe como vai contar para a família, não sabe como reagir tudo aquilo. E é interessante, em todo esse ponto, porque é um livro que já foi escrito há muitos anos atrás, a história, ela se passa há séculos atrás, porém, é uma história muito atual, que a gente pode trazer para os dias atuais, sobre essa história de famílias conservadoras, e que descobrem que a filha está grávida, e faz aquela espécie de expulsa filha, ou como no caso aqui da Ana Terra, ela não foi expulsa, mas é como se ela fosse um corpo estranho naquela família. Eu acho que esse seria o melhor adjetivo, né? Para caracterizar a Ana Terra, um corpo estranho para aquela família, só não para a mãe. A mãe ainda cuida dela ali, porque a mãe, ela sabe o quão é difícil ser mulher. É tanto que a Ana Terra, a falar nessa questão de quão difícil ser mulher, é interessante porque a Ana Terra, em diversos pontos da sua história, ela critica muito disso, né? E ela tem meio que uma repulsa em ser mulher, por causa, não por ela ser mulher, mas porque a mulher sofre muito. É tanto que lá no final, né? Quando a mãe dela morre, ela diz, Ah, ainda bem. Apesar de a gente achar que ela ia ficar triste, mas ela sente um alívio. Agora minha mãe vai poder descansar. Porque se você olhar em retrospecto, toda essa história vai perceber claramente o quanto a mãe também sofreu, né? Na questão de ser uma servente ali para todos, né? Cuidar do marido, dos filhos, e como se fosse uma espécie de empregada mesmo deles. Sem ter alegria nenhuma. E aí, o que acontece? A Ana Terra engravida, e o único amparo que ela tem ali, familiar, é a mãe, né? É tanto que quando... Gente, é assim, é uma história extremamente dolorosa. É quando você percebe ali a gestação crescendo, e a cada mês e a cada mês chegando mais próximo o parto e no dia do parto tanto o pai quanto os irmãos somem na lei da instância, né? E a mãe fica encarregada sozinha de fazer o parto da Ana Terra e a Ana Terra, né? Se sentindo só, cada vez mais solitária. Mais um ponto bem interessante de toda essa história, né? Uma história bastante triste é a resiliência. Eu posso dizer que seria Ana a resiliente. Porque ela pega tudo o que sofreu, né? Tudo aquilo que sofreu, e parece que ela vai absorvendo e transformando em algo muito maior. É muito interessante porque você vê o crescimento da personagem ao longo dessa pequena narrativa, né? dessa pequena história. É claro que essa história de Ana Terra, ela vai propagar ao longo de toda a saga do Tempo e o Vento. Mas aqui eu quero me ater especificamente na história dela porque é uma história muito marcante em que você vê o crescimento pessoal, né? Dessa personagem, a resiliência dela, toda a transformação dela. inclusive quando chegam meio que forasteiros ali, né? Que como se fosse uma espécie... Eu não sei nem se eu posso comparar assim de... Como se fosse um... É uma espécie de forasteiro, melhor dizendo. Que eles chegam lá e tanto lá em outras fazendas e faz uma arrastão. Rouba tudo, né? Nisso, a mãe dela já tinha morrido, né? Já tinha ido embora. E ela fica sozinha ali. Ela, o filho, que ela chama de Pedrinho, o filho, o pai e o irmão. O outro irmão dela acabou indo embora também, se casando. E esse irmão que ficou lá pra ajudar o pai, ele também é casado. Ela tem lá a cunhada. Que a cunhada também já tem uma menina. É interessante ver todo esse aspecto porque ali, o outro contato que ela tem é ela, a cunhada, né? Outro contato feminino. E ali ocorre tudo aquilo, né? Aquela confusão daqueles forasteiros chegando que eles já estão sabendo que eles são extremamente agressivos e arredios ali e que violentam mulheres. Essa era uma das famas desses forasteiros. E quando eles chegam, ela fica apavorada e não sabe o que fazer. E aí a gente vê uma coisa como se ela estivesse dando a própria vida a tudo aquilo. é muito interessante que ela esconde, né? O filho, esconde a cunhada e a sobrinha, né? Pra que protejam elas, né? De um possível, podemos dizer, abuso, algo do tipo. E aí quando esses forasteiros chegam, eles fazem, assim, um estrago muito grande, muito grande, violentam diversas pessoas ali e inclusive a própria na terra. E aí você vê o quão devastada ela fica, né? E o quão resiliente isso vai... Essa palavra resiliência vai ser fundamental na vida dela. Ela vê ali como se a vida tivesse acabado naquele momento. ela convida, né? A cunhada e a cunhada leva a filha e ela chama o filho pra irem embora dali, né? Que só ficam, só restam elas duas. Gente, tem muito spoiler aqui, tá? Então, só restam elas duas ali. E elas querem ir embora daquilo ali, querem sair daquele lugar. E aí ela acaba indo pra um novo lugar e onde ela dizendo eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver. Essa é uma das frases mais marcantes da Ana Terra dizendo que eu quero viver. Ela, apesar de tudo que ela sofreu, ela ainda tem aquela garra, aquela perseverança de eu quero viver, eu quero uma nova vida. E eles vão buscar, né? Essa nova vida, nesse novo lugar, que é Santa Fé. E aí já é cena dos próximos capítulos, tá? Mas, a história de Ana Terra é bem interessante porque se contrasta muito com o momento atual, né? O mundo atual. A gente pode trazer por os dias atuais e a gente pode ver claramente que sim, há ainda nesses casos dessas famílias super conservadoras e que renegam, né? Que esquecem da filha quando a filha aparece grávida ou quando ou a forma também como esses homens também atuais tratam as mulheres. E aí também você vê a Ana Terra como uma mulher também atual, uma mulher resiliente, uma mulher que sofre muito em busca dos seus direitos, em busca das suas conquistas. Essa é Ana Terra, uma das personagens mais marcantes e icônicas da literatura brasileira. e é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história de Ana Terra, cheia de spoiler, mas é a história dela. Eu convido vocês, vamos ler O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo, para mim, agora, um dos melhores livros que eu estou lendo este ano de 2021. Até mais! Não esqueça de curtir, dar o joinha, se inscrever no canal e até a próxima!